Fala, galera! Sejam bem-vindos! Pois é, conforme prometido lá no IG, eu vou conversar com vocês sobre o quê? Como estudar, se você está estudando certo ou se você está estudando errado. Ligou? Deu play agora? Segura, vai até o final do vídeo, porque no final eu tenho uma surpresa para você, ok? Então, não para de assistir o vídeo, não. Prometo que não vai ficar longo, prometo que eu vou otimizar teu tempo e eu prometo que tudo que vai ser falado aqui vai te ajudar bastante nessa caminhada. Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal e ficar ligado porque daqui para frente vai ter sempre algum vídeo bacana para ajudar você aí com dicas nos concursos públicos. Então, se inscreve aqui no nosso canal que quando eu postar alguma coisa vocês vão ser os primeiros a saberem. Gente, quando eu fiz a enquete lá no IG sobre se vocês acreditam que saibem ou não estudar, a grande maioria esmagadora diz que acredita que não sabe estudar. E é lógico que aqui eu tenho muita coisa para conversar com vocês e podem ter certeza que eu não vou parar só nesse vídeo. Esse é só o primeiro, com dicas valiosas. Mas eu vou fazer outros vídeos para a gente trabalhar item por item, como por exemplo, ansiedade, autoestima, medo de se frustrar, resposta em prova, eita! Então, eu vou trabalhar muita coisa dentro desse assunto se você sabe ou não estudar. E qual é o melhor método de estudo para você? É lógico que eu vou conversar isso com vocês ao longo das dicas que eu vou passando. Mas hoje, o que eu quero passar para você? Vamos lá! Ó, você sabe ou não estudar? Como é que você sabe se você está estudando certo ou se você está estudando errado? Carla, toda vez que eu sento para estudar, eu fico com uma sensação ruim. Parece que eu não absorvo conteúdo, parece que eu não estou entendendo nada. Parece que eu estou no mundo da lua. Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é na sua organização. Você tem um planejamento? Você tem uma organização? Você tem para onde ir? Você sabe quais são os passos que você tem que dar? Sim, Carla, eu me organizo bem, me localizo bem. Não, sou vida louca. Eu pego o edital, vou lá, o de Dunite, eu vou estudar isso. E parece que o meu estudo dá voltas, né? Fica em círculos, dando volta em círculos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar. Não, então, não consigo? Conta com a ajuda, a gente está aqui. Consigo? Se organiza dentro da tua realidade, dentro do teu tempo, para você se achar, para você não perder tempo quando você for sentar para estudar, para pensar, ok, vou estudar o que hoje? Porque o tempo é valioso. O tempo é, na minha opinião, é a coisa que a gente mais tem valiosa hoje na nossa vida, porque o tempo não volta, né, pessoal? Então, otimize o seu tempo. O tempo de estudo é precioso, principalmente se você trabalha, se você tem filhos, se você é casado, se você tem jornada dupla, tripla, quádrupla, o tempo é extremamente importante. Então, primeiro passo, você saber como que você vai tatear, o que que você vai estudar, o que que você vai ver. Segundo passo, o material que você vai utilizar. Tem muita discussão e eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso. Se você deve estudar por doutrina, só por ler seca, só por exercícios, só por resumo, resumo próprio, resumo dos outros, faço ficha, faço fichamento, a gente vai conversar sobre isso, porque tá bem ligado a esse assunto também. Mas, o que que eu já quero abordar com você? Ó, você já tem o material? Você já tá seguindo uma estratégia aí nos teus estudos? Então, primeira coisa, você tem que saber o passo que você tem que dar a meta que você tem que cumprir hoje. Segundo passo, o material que você vai usar. Decidiu que vai usar doutrina? Decidiu que vai usar lei seca? Decidiu que vai usar vídeo aula? Você tem que se encaixar. Então, não, ó, essas matérias aqui eu quero estudar pela doutrina, essas aqui eu quero estudar por vídeo, essas aqui eu quero estudar por material que fulano me emprestou. Já deixa tudo organizado, porque quando você sentar para estudar, você simplesmente vai pegar aquilo ali e vai roer tudo de forma mais rápida, mais fácil. Você não vai perder tempo para ficar organizando. Então, meu conselho, no começo da semana, você já faz essa organização para o resto ali da semana e da semana seguinte, se puder, organiza as próximas duas semanas e assim sucessivamente. Bom, ok, tenho material, tenho minha organização, sei o que eu vou estudar no dia. Como é que eu estudo? Será que eu estou estudando certo ou será que eu estou estudando errado? Pessoal, sabe qual é o nome da distância entre o dia que você está aqui, ó, entre a posição que você está aqui, até a aprovação tua? Sabe qual é o nome desse caminho aqui? Autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber o que funciona para você. E aí eu resgato agora a tua autoestima. Por que que eu resgato? Porque eu sei que você que está me ouvindo, provavelmente teve algumas quedas bruscas em provas, não teve uma boa resposta numa prova que você se matou de estudar. Isso não significa que você não está sabendo estudar. Não, isso pode significar várias outras coisas. Ou você não estudou o conteúdo que caiu e aí entra a sorte no concurso. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Ou a maneira como caiu, você não estava prevendo e não estava, não tinha entrado direito a matéria na tua cabeça. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, olha, peraí, como é que eu fui na prova? O fato de eu ter ido mal numa prova significa que eu estou estudando errado? Não necessariamente, porque o estudo ele leva um tempo. O grande problema da gente hoje em dia, que a gente quer uma resposta rápida para as coisas. A gente quer a solução rápida para os nossos problemas. E não é assim. Principalmente estudo. Você tem que ter um tempo para absorver o conteúdo, maturar aquilo, fazer exercício, treinar, fixar, revisar, que é a cola que gruda a tudo. Tem um vídeo, inclusive, aqui muito bacana só sobre revisão. Pessoal, tem que tomar cuidado com isso, tá? Com essas armadilhas que vocês vão colocando. Então, vou resgatar aí a tua autoestima. Se você chegou até aqui, se você conseguiu passar na OAB. Carla, ainda não consegui, estou estudando para a OAB. Então, mas se você conseguiu finalizar a faculdade, olha o passo enorme que você já deu. É porque você está absorvendo conteúdo. É porque você sabe, sim, alguma coisa. É porque você está sabendo, sim, o que? Estudar até hoje. Você sabe estudar. É o suficiente para o concurso? E aí é que está o autoconhecimento. A caminhada que você vai aprimorar cada vez mais. Eu sempre acompanho o pessoal no avançado. Sempre que eu acompanho o pessoal no avançado, eu bato sempre nessa tecla. Ó, vamos ver o que funciona para você? E entra naquela coisa do método de estudo ideal para você. Vamos ver o que funciona? Vamos moldando? Vamos trabalhando isso? Porque às vezes a pessoa escuta e grava legal. Outras precisam fazer ficha. Outras precisam sublinhar livro. Outras preferem assistir aula. A gente tem que ver aquilo que você, que funciona mais para você. E quando eu falo aquilo que funciona mais para você, para você ter a noção se está estudando certo ou errado, você tem que ver o que? A absorção do conteúdo. Faz um teste. Ao final de uma semana. Vai fazer uma caminhada. Ou no exercício físico da academia. Passa na sua mente os itens que você estudou ao longo da semana. Se você conseguir passar os itens ali, repassar os itens na sua cabeça e dentro dessa repassada, vai, dos itens na sua cabeça. Se você conseguir visualizar aquilo que você estudou, aquilo que você absorveu, aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, você está no caminho certo. Ah, mas com o tempo eu não vou esquecer? Por isso que a revisão é tão importante. É a cola que gruda tudo. Tá, mas então a jogada está no quê? Você absorver, entender o conteúdo, compreender aquilo e relembrar disso ao final de uma semana. Tenta fazer isso. Você está conseguindo lembrar? Ótimo, você está no caminho certo. Carla, parece que quando eu pego o assunto, eu não lembro de nada. Ou eu nem lembro dos tópicos. Tá bom, então faz assim. Pega um checklist e coloca os tópicos. Lê os tópicos. Conseguiu puxar na cabeça? Conseguiu lembrar? Tá bem. Lê os tópicos. Não conseguiu lembrar? Pega aquele material que você sublinhou, aquele material que você escreveu, leu. Parece que você nunca viu aquilo na vida? Tem problema aí. Aí, você tem que prestar atenção que é porque você está estudando errado mesmo. Hoje, o pessoal tem muita preocupação com a quantidade que estuda e não com a qualidade. E é isso que você tem que ficar atento para saber se você está estudando certo ou estudando errado. E eu falei, desculpa, e eu falei que quem ficasse aqui até o final do vídeo comigo ia ganhar um presentão. E vai mesmo. Se você está assistindo esse vídeo até o final, manda um e-mail pro capacurso arroba gmail.com e peça a liberação da aula de capacitação mais desunificado. Tem muita dica bacana, legal lá. Vai material free pra você que assistiu esse vídeo até o final. Beijo grande. Obrigada por ter ficado aí. Prometi que não ia demorar muito. Cravei ali, ó. Quase 10 minutos. Quem quiser participar dos nossos grupos do WhatsApp, vem aqui na descrição que tem o número. Beijo grande! Fui! E, ó, não vamos esquecer do nosso grito de guerra, né? O Ringo latindo aqui. E eu falo pra vocês o quê? Vamos que vamos! Beijo grande! Fui!